Bola para Tiago Araújo, ainda Tiago, ainda mexe, aproximação de Rafael, bola para Ronaldo Camará. Ronaldo Camará para a Beliza, golo! Gol do Benfica, Ronaldo Camará a fazer o 2 a 0 no marcador, o puto fica parado. Ronaldo Camará, bem merecia, 2 a 0 para a equipa do Benfica. O festejo de Ronaldo Camará mostra que se calhar nem ele se esperava, parece que ficou ele próprio surpreendido com o próprio golo. Mas é de facto que ele queria cruzar, evidentemente, mas a bola acabou por entrar, feito o 2 a 0, quando só faltam menos de 7 minutos para os 90. 84 minutos.